Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco, é simples ser feliz. Um acidente envolvendo três veículos resultou na morte de três pessoas na BR-116 em Tapes, na tarde desse sábado 25 de novembro. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, testemunhas afirmaram que a caminhonete Sportage, com placas de canoas, que seguia no sentido interior capital, colidiu contra uma caminhonete Duster, com placas de Belo Horizonte, e uma Tracker, com placas de Porto Alegre, que seguiam no sentido oposto. O motorista e uma passageira da Sportage, com 64 e 62 anos, assim como a passageira da caminhonete Duster, de 70 anos, faleceram no local. A condutora da Duster e filha da passageira que faleceu no local, foi levada para atendimento em um hospital da região em estado grave. Os três ocupantes da caminhonete Tracker não sofreram lesões. As vítimas foram atendidas por equipes de bombeiros de Camacuã e Guaíba, assim como SAMU e bombeiros voluntários de Tapes e uma equipe de saúde de Sentinela do Sul. O trânsito ficou bloqueado por cerca de três horas e meia na região. Ainda durante a tarde de sábado, outras quatro pessoas morreram em rodovias gaúchas. Um acidente na BR-386, em Seberi, vitimou duas pessoas nessa tarde. Mais cedo, duas pessoas morreram na BR-285, em Carazinho. A chuva que atinge o estado e a imprudência no trânsito podem ser os principais fatores dos acidentes ocorridos. Música Música Música